Olá, estamos iniciando mais um programa expediente, mostrando o trabalho dos vereadores sempre preocupados com as reivindicações da população de Campo Grande. O presidente da Câmara Municipal, o professor João Rocha, decretou luto pela morte do ex-vereador Pierre Adry, que ocorreu no último dia 29. Ele ocupou uma cadeira no Legislativo em 1987, foi advogado, teólogo e jornalista, era editor responsável da revista Destaque, atuou também em jornais, rádios e a TV Morena. Pierre deixa a esposa Mirna e quatro filhos. Recursos do Auxílio Federal e o montante arrecadado pelo Programa de Pagamento Incentivado, conhecido como REFIS, ajudaram a salvar as contas da Prefeitura de Campo Grande e minimizar os efeitos financeiros da pandemia de Covid-19. A informação é do secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto, em audiência pública, promovida pela Câmara Municipal. Em audiência pública, convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrocian Neto, informou que a Prefeitura sofreu financeiramente com a pandemia do Covid-19. No início da pandemia, a arrecadação chegou a cair 80%. Ele deu essa informação durante prestação de contas do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2020 da Prefeitura de Campo Grande. Segundo Pedrocian Neto, a recuperação veio de forma gradual, mas a folha de pagamento até o final do ano está garantida, além do 13º salário. A partir de abril, nós tivemos uma gradativa abertura da cidade e a atividade econômica retomou aos poucos e a arrecadação também começou a reagir. A Prefeitura fez uma série de iniciativas, como por exemplo o Refis, o Refis foi 100% saúde, onde nós arrecadamos muitos recursos para se contrapor às despesas dessa pandemia. E, além disso tudo, nós recebemos o auxílio do governo federal, tal como as famílias, as empresas, os municípios e os estados também receberam. Então, nesse conjunto de iniciativas, nós conseguimos superar e, ao menos, mitigar em parte os efeitos deletérios dessa pandemia. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a audiência foi fechada ao público, que participou de forma virtual através do Facebook. O plenário da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que trata da política municipal para a população de moradores em situação de rua. Segundo a lei, a cada dois anos deverá ser realizada a contagem dos moradores de rua para definir ações da Prefeitura. Vereadores da Câmara Municipal aprovaram dois projetos de lei e mantiveram o veto do Executivo na sessão ordinária. O projeto de lei que cria o Programa de Conscientização e Combate ao Preconceito sobre a Síndrome de Down em Campo Grande está aprovado. A proposta dos vereadores Carlão e Odilon de Oliveira vai orientar os familiares e a comunidade escolar com ações e formas de atendimento. Também foi aprovado o projeto de lei sobre política municipal para a população de moradores em situação de rua. A proposta é do vereador Carlão. A lei servirá para orientar as famílias com membros em situação de ameaça ou violação de direitos e acessos a programas sociais e assistenciais e contagem dos moradores de rua a cada dois anos para definir ações. Ainda durante a sessão, foram aprovados 19 projetos de decreto legislativo de outorga de título de cidadão campograndense, medalha do mérito legislativo e título de cidadão benemérito apresentados pelos vereadores. Por maioria de votos, os vereadores decidiram ainda que as sessões ordinárias continuam sendo remotas. A preocupação é com a pandemia do Covid-19, que ainda não está totalmente controlada. Em Campo Grande, o número de infectados já passa dos 30 mil, com mais de 500 mortes registradas. O secretário municipal de saúde, José Mauro Castro Filho, participou de audiência pública para detalhar os recursos relacionados ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2020. Ele falou das verbas recebidas em investimentos ao combate à pandemia Covid-19. Sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela Santa Casa, o secretário garantiu que os repasses estão em dia. Até agora foram liberados mais de 28 milhões de reais. Envolvida no combate ao Covid-19 nos últimos sete meses, com Campo Grande passando dos 30 mil infectados e com mais de 500 mortes, a Secretaria Municipal de Saúde prestou contas em audiência pública à Comissão de Saúde da Câmara Municipal do segundo quadrimestre de 2020. O secretário de Saúde, José Mauro de Castro Filho, disse aos vereadores que a doença impactou forte na parte financeira da secretaria. Ele detalhou os recursos recebidos para combate à pandemia do Covid-19, além de outras ações no setor da saúde. Ele alertou que a pandemia continua e somente com uma vacina para dar tranquilidade à população. A vacina vai ser, provavelmente, uma das situações que vão nos permitir a um retorno de uma vida praticamente ou próxima do normal, mas, no entanto, não há essa previsão. Qual é a avaliação que o senhor faz com relação ao impacto financeiro que tudo isso trouxe para o município e, principalmente, para a Secretaria de Saúde? Nós tivemos aí números expressivos em relação, por exemplo, às cirurgias eletivas. Existe um plano de retomada, tanto de cirurgias eletivas, de exames, de consultas especializadas. 2021 vai ser um ano baseado nisso, pois a gente teve essa demanda reprimida devido ao fato também de proteger a população do vírus e também de contingenciamento de despesas. Outubro rosa. Neste mês, o prédio da Câmara Municipal estará iluminado na cor rosa para lembrar da campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram três projetos de lei. Em única votação, foi aprovado o projeto de lei do Executivo, que cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, para apoiar e subsidiar financeiramente os programas, projetos e ações de esporte e lazer do Poder Público Municipal. Durante a palavra livre, o coordenador dos serviços de Oncologia da Santa Casa, o médico Fabrício Colacino Silva, falou sobre a campanha Outubro Rosa. O Instituto Nacional de Câncer estima 850 novos casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul, ainda este ano. Desses, 280 serão em Campo Grande. Vale destacar que a mortalidade por câncer de mama está ligada principalmente ao acesso a diagnóstico precoce. Por que que consegue, através do Outubro Rosa, reduzir a mortalidade? Porque o diagnóstico precoce, ele está ligado a 95% de chance da sua cura. E a única forma de fazer o diagnóstico precoce e o tratamento rápido é através do acesso às pessoas aos exames. De forma simples, que é o papanicolau para o colo de útero e a mamografia para as mulheres em relação à mama. Então, mesmo sendo simples, o Outubro Rosa, há 18 anos, vem no Brasil reduzindo a mortalidade, porque ao falar sobre o assunto, as pessoas, não só as mulheres, mas os homens também, sensibilizam todas as pessoas que têm indicação de fazer os exames de prevenção. E eu digo, como oncologista, como quem atua diariamente sobre esse assunto, sobre esse problema seríssimo e uma doença tão cruel, eu digo que faz toda a diferença. No Dia Internacional do Idoso, comemorado no último dia 1º de outubro, o presidente da Câmara de Vereadores, professor João Rocha, lembrou das leis aprovadas de autoria dele, que visam o envelhecimento saudável e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Uma dessas leis estimula a reinserção dos idosos no mercado de trabalho, através do programa Ativa a Idade. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Como medida preventiva ao coronavírus, a Câmara Municipal mantém as atividades, mas está fechada ao público. O trabalho dos vereadores você pode acompanhar no site da Câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Até a próxima semana com mais informações da Câmara Municipal de Campo Grande.